Para fazer uma crepioca, você coloca em um potinho e quebra três ovos. E mistura a crepioca, que é o polvilho que você compra, e bate com ovo, sal e tempero a gosto. Depois você coloca na frigideira untada, e aí você vem com tomate, vem com queijo, e o tempero fica por sua conta. Você bate os ovos bem batidinho. Coloca sal. Fica uma delícia. Crepioca. Se não quiser o queijo, a mussarela, ou não tiver, não precisa. Só um tomatinho, com orégano por cima, um salzinho, já é maravilhoso. Não esquece do joinha, meninas. Que o nosso patrão agradece. E eu também. A Maria. Se você gostou, é só curtir e comentar. Se não gostou, também pode deixar aí sua opinião. Sempre estou fazendo uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. E eu também vou fazer uma receitinha com tapioca. Tchau.